Amor 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 Não voltas mais Com a imuração que sofre e também chora é só tristeza e dor para que ama Amor 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 Não voltas mais Ou o coração que sofre também chora É só tristeza e dor para quem ama Um sonho lindo que vivi adormecido Um louco amor que foi para mim desilusão Há sempre alguém que só a nós nos faz sofrer Porque os que choram também choram por amor Amor, 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 que foste embora Amor, 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 não voltas mais O coração que sofre também chora É só tristeza e dor para quem ama Amor, 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 que foste embora Amor, 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 não voltas mais O coração que sofre também chora É só tristeza e dor para quem ama Amor, 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 que foste embora Amor, 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 que foste embora Amor, 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 não voltas mais O coração que sofre também chora É só tristeza e dor para quem ama Amor, 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 que foste embora Amor, 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 não voltas mais Amor, 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 que foste também chora Amor, 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 não voltas mais Amor, 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 que foste embora Amor, 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 não voltas mais Amor, 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 amor A CIDADE NO BRASIL